Bora meu tecla, solta aquele swingão, vai, dá aquele jeitinho Do jeito que o paredão gosta, pra levantar a poeira Rei da atualização, o melhor do som automotivo Eu quero ver você montar no meu esmento, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sempre o clima Eu quero ver você montar no meu esmento, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sempre o clima Você vai montar no meu jumentinho, bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar, pra sentar de novo E mostrar pro povo, quem sabe galopar Eu quero ver você montar no meu esmento, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sempre o clima Eu quero ver você montar no meu esmento, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sempre o clima Eu quero ver você voltar no mesmo pé Eu quero ver você fazer o movimento Galota, galota, galota por cima Galota, galota e sente o clima Eu quero ver você voltar no mesmo pé Eu quero ver você fazer o movimento Galota, galota, galota por cima Galota, galota e sente o clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar Pra sentar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopar Eu quero ver, quero ver você montar no mesmo pé Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no mesmo pé Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Te o clima Jone, te o clima Jone, te o clima Vai, Jone, te o clima Vai, cachorra Vai, cachorra Vai, de cantor, tamo junto Quero, quem não rompe é fazendo-o Eu quero ver você fazendo-o Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa por cima Galopa e sente o clima De o clima De o clima, 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 clima Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai começar a putaria Fecha os olhos e vai movimentando Imagina a cena, tô por cima, cavalgando Rebolando devagar, de sol, vai saltando Rei da atualização O melhor do som automotivo Alô, Guilherme do Paredão Bota a suíte Eu quero reacultar e arroz O melhor do som automotivo Abre a mala, papai Bota o som pra gerar Joga no meia-dois pra ela balançar Não tem hora pra tudo isso acabar Sobe aí no capô, quero ver tu rebolar Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Abre a mala papai, bota o som pra gerar Joga no meia dois pra ela balançar Não tem hora pra tudo isso acabar Sobe aí no capô, quero ver tu rebolar Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Se inscreva no canal. 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 E... E...